Estamos no terceiro artigo, que tem como tema a Igreja Mãe Educadora. Atenção, estamos na segunda parte, aliás, na terceira parte do nosso Catecismo, página 534, começa. E esse artigo, ele tem três incisos. Atenção, três incisos. O primeiro inciso é vida moral e magistério da Igreja. O segundo inciso, os mandamentos da Igreja, os cinco mandamentos. E o terceiro inciso, vida moral e testemunho missionário. Aí nós temos o resumo, não é? E vamos para, terminando essa sessão, a primeira sessão, com o Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 17, que fala dos dez mandamentos, para entrarmos na segunda sessão dos dez mandamentos. Aí vamos ver mandamentos por mandamentos, vamos ver toda a teologia bíblica do decálogo e aí cada mandamento, tá certo? Vamos avante, vamos avante na esperança. Fique em casa, não é? Tenha as medidas passivas de usar máscara, gel em algo, o distanciamento social. Só saia de casa se for necessário, se for para trabalhar, não é? Se for para ganhar o pão de cada dia, não é? Que tem que colocar na mesa para a nossa sobrevivência. Mas se não, se você tem já a sua renda, então fique em casa, se cuide, porque não está de brincadeira, não é? Diante dessa turbulência, desse caldeirão fervendo, não é? Dos desacordos, vejam, dos impasses políticos da nossa economia, o Brasil que não se entende, os nossos Brasis que não se entende, porque cada estado é um pequeno Brasil com seu governador, que estão nessa disputa ferrenha, partidária, não é? Nesse debate político, e o Brasil batando recorde cada vez mais de 3.000, 3.200 pessoas morrendo por dia aqui no nosso país. Vamos avante, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos ossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos ossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, para iniciarmos este artigo 3º, no número 2030. Diz assim, É em igreja, em comunhão, com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Atenção. O cristão realiza a sua vocação, o seu chamado. Vejam, o que este número 2030 está dizendo. Em igreja, e em comunhão com todos os batizados. Aqui não está, veja, amplitude. Amplitude, certo? Então, o que o catecismo está dizendo com esse tema? A igreja mãe educadora. Está falando da igreja católica? Está. Mas está também dizendo que a comunhão com todos os cristãos, que esta igreja reconhece o batismo. Padre, os luteranos? Os luteranos. Vejam. As igrejas protestantes que têm o batismo reconhecido, sim. Por isso que o Papa, hoje, São João XXIII, disse assim, Deixemos de lado todas as coisas que nos separam e nos apeguemos naquele que nos une. Jesus Cristo. Essa dimensão externa da igreja católica para as outras. Vejam. Comunidades eclesiais. Mas dentro, adintra, interna, cada diocese é uma igreja. Certo? É o pequeno povo de Deus. Ali está a igreja todinha na sua plenitude. É a parcela do povo de Deus. Então, nós, cristãos católicos, estarmos em comunhão, em unidade, e sobretudo nesse tempo de novas mídias, de redes sociais, em que um católico, por mais sabidinho que seja, tendo um ponto de referência, que é a doutrina da igreja, que é o magistério, que é a sagrada tradição, que é, veja, as sagradas escrituras, nós não estamos nos entendendo. Vimos no cenário nacional que bispos e mais bispos, vejam, publicamente, discordando de outro bispo, padres e mais padres, publicamente discordando de outros padres, da mesma igreja, a mesma doutrina, e a questão aqui somente de interpretação. Então, cada um quer ficar com o seu entendimento, cada um quer ficar com a sua interpretação. E a nota da igreja, a unidade, nós estamos quebrando, nós estamos partindo, por vaidade, por ego. Ego. Mas, o pano de fundo, não é São Padre Pio, que amava a igreja, que amava a igreja, que era obediente aos bispos, não é São José, que cuidou da sagrada, veja, família, a primeira igreja doméstica, mas justamente, o meu, o meu orgulho, a minha vaidade. Se tornando, portanto, briga de titães. Vamos avante. Da igreja, recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. da lei de Cristo. E é interessante aqui, não é? Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz justamente isso. Da igreja, recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da igreja, aprende o exemplo da santidade, reconhece a figura e a fonte da igreja, em Maria. a Virgem Santíssima, discerne a, discerne a, no testemunho autêntico, daqueles que a vivem, descobre a, na tradição espiritual, e na, e, na longa história, dos santos, que o precederam, e que a liturgia celebra, no ritmo do santoral. Que maravilha! Atenção aqui, vai colocar hierarquicamente, aquilo que a igreja, mãe educadora, tem para nós. Não é? É imprescindível aqui, lembrar Dom Henrique, quando ele diz que, não ama a igreja, por causa da igreja. Diante desse debate terrível, dessa polêmica, não é? Mas, por que ele ama a igreja? E é obediente à igreja? Primeiro, porque a igreja tem Cristo, me dá Cristo. A primeira coisa, na palavra, que é a palavra de Deus, a lei de Cristo. Segunda coisa, a igreja me dá os sacramentos, me dá os sacramentos, que me sustenta. Vejam? A terceira coisa, ela me dá um exemplo, de santidade, a igreja, e tem a Virgem Maria, como testemunho, como testemunho, como testemunho autêntico. A quarta coisa, é que me dá, vejam, uma tradição riquíssima, na vida espiritual, e que me introduz, no interior da igreja, pelo testemunho, dos santos e santas. Que igreja maravilhosa, ela é mãe educadora, e a mãe que cria, a mãe que educa, o filho, 2031, a vida moral, é um culto espiritual, a vida moral, é um culto espiritual, vejam? Oferecemos nossos corpos, como hóstia viva, santa e agradável a Deus, diz Romanos, Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, No seio do corpo de Cristo que formamos, e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia, na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina, se conjugam com a graça de Cristo, para iluminar e alimentar e agir cristã, como o conjunto da vida cristã, da mesma forma, a vida moral encontra sua fonte, e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico, vejam? A vida moral, é um culto espiritual a Deus, ou seja, não se reduz apenas, atenção, a um padrão legal, que nós chamamos de ética, e chamamos de moral social, mas a vida, veja, moral, é um culto espiritual, por quê? Porque vem de Cristo, diante da moral, veja, de Cristo, da atitude de Cristo, é nele o fundamento, da minha moral, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, é a nossa alegria, é a nossa alegria, e tudo isso se realiza no nosso culto, na nossa liturgia, a liturgia tem gesto, a liturgia tem postura, vejam, cada rito, e por isso que os antigos diziam, a missa terminou, mas a missão começou, ou seja, repetir tudinho na sociedade, no tecido social, repetir tudinho na minha casa, na igreja doméstica, aquilo que eu vivi, que eu vivi, no interior do culto, no interior do sacrifício eucarístico, vamos para o primeiro, essa foi uma espécie, esses dois números, 2030, 2031, espécie de introdução, vamos para o primeiro inciso, que diz, vida moral e magistério da igreja, vamos ver, não é, aqui, 2032, diz assim, a igreja, coluna, e sustentar, e sustentáculo, da verdade, primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 15, recebe dos apóstolos, o solene mandato, e mandamento de Cristo, de pregar a verdade, da salvação, vejam, Lomigêncio, número 17, compete a igreja, anunciar sempre, e por toda parte, os princípios morais, mesmo referentes, a ordem social, e pronunciar-se, a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigir, os direitos fundamentais da pessoa, ou a salvação das almas, não é, Código de Direito Canônico, número 747, inciso 2, abra sua boca assim, deste tamanho, olha, você que já, por preconceito, ou por cabeça feita, de muitos outros formadores, não é, lavagem cerebral, que diz assim, a igreja não tem nada a ver com política, a igreja não deve interferir na política, a igreja não deve interferir na economia, a igreja não deve interferir na sociedade, meu irmão, minha irmã, se você já disse isso, se você já ouviu isso, se você já conhece alguém, que já disse isso, e defendeu, e ficou repugnado, ficou decepcionado, escandalizado, e deixou até a igreja, olhe para o número 2032, o que diz, é missão da igreja, interferir nas coisas, da vida humana, vejam, fundamentais, fundantes, e da salvação das almas, a igreja não pode, não pode se misturar, em partidarismos, a igreja não pode se misturar, em caldeirão fervente, de corrupção, mas a igreja pode orientar, eu dei um curso aqui, pode, pode procurá-lo, está nessa página, de doutrina social da igreja, deu um curso todinho, tem mais de 60 aulas, doutrina social da igreja, ela tem, de ensinar, de orientar, de aconselhar, ou seja, de criticar, de orientar caminhos, de orientar caminhos, não podemos ficar calados, nós cristãos católicos, somos muitos passivos, choramos, não é pelo leite derramado, e não fazemos mais nada, diante desse descaso, todos os países do mundo, os países mais pobres, da África, os governadores, os presidentes, estão resolvendo, minha gente, essa questão, do Covid-19, parece que essa nossa nova cepa, só apareceu aqui, no Brasil, está arrastando, milhares, de milhares, de pessoas, a gente está, a mecer, veja, 40, anos, até parece, com o povo de Deus, mas o povo de Deus, estava no deserto, com, guiado por Deus, e nós, nesse deserto, aqui, no Brasil, guiados, me desculpe dizer, viu, por corruptos, políticos corruptos, com seus interesses, todos os poderes, estão, mergulhados, na corrupção, o poder executivo, o poder, veja, legislativo, o poder, judiciário, o nosso, supremo, tribunal, está encharcado, de corrupção, mas, homens, que, que se vestem, quando, quando não é, com o paletó, se veste, não é, com poder, judiciário, quando dão, as notícias, quando baixam, os decretos, como se estivessem, com as melhores, intenções, todas, com medidas, vejam, preventivas, passivas, desde, do ano passado, agora, o tocante, do Covid-19, desde, o ano passado, que nós, sabemos, o que devemos fazer, que maravilha, que maravilha, vê só, Regina, está dizendo, 300, não é, mil pessoas, não é isso, milhões, não pode ser, mil pessoas, total, chegaram, aqui no Brasil, não é isso, Regina, verso, vejam, não é, medidas preventivas, passivas, o que são, medidas preventivas, passivas, usar máscara, o gel em álcool, e distanciamento social, basta, chega, não quer, são importantes, são importantes, para, o cuidado, e a proteção, pessoal, individual, sim, vamos fazer, a população, estamos fazendo a nossa parte, mas, queremos, medidas preventivas, ativas, e quais são, as medidas, preventivas, ativas, vacinas, vacina, vacinação, em massa, em massa, que lentidão, é esta, que lentidão, é esta, primeiro, a lógica, a logística, é em lógica, se passa, mais de mês, para atender, um grupo, de pessoas, e o restante, das pessoas, o restante, das pessoas, precisamos, de medidas, preventivas, ativas, e se tem, uma, duas, três, qualidades, vejam, de vacinas, anvisa, anvisa, já, não é, já liberou, que somente, o poder, dela, não é, é de verificar, a, 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 veracidade, da vacinação, e todas, praticamente, tem, mais de, 90%, por cento, de intervenção, com sucesso, agora, parece-me, que nós, não é, estamos, de fato, entrando, em uma tabela, entrando, em um boletim, para que, estão fazendo, de cada pessoa, uma máquina, de giro, de dinheiro, isso é um absurdo, não é, é um absurdo, nessas cotas, existentes, em que, cada pessoa, doente, não é, contactada, pela secretaria, de saúde, de cada município, que leva, para o estado, e o estado, leva, para o nacional, vale, para o estado, e para o município, uma cota, um morto, vale outro, pelo amor de Deus, onde estamos, mas isso, há um, há um velho ditado, que diz, que cada povo, é digno, do seu, governador, do seu, governante, não é, vem aí, o próximo ano, o próximo ano, qual a nossa, consciência, política, qual a nossa, consciência, de escolha, qual a nossa, consciência, mais uma vez, vamos gerar, corruptores, e corruptos, quando eu, peço, pelo meu, voto, um presente, quando eu, peço, pelo meu, voto, uma recompensa, eu estou gerando, primeiro, eu estou sendo corrupto, e eu estou gerando, corruptores, eu estou gerando, gerações, em massa, de corruptos, quando eu vendo, o meu voto, quando eu não tenho, consciência, quando eu digo, ah, mas a minha fé, não tem nada a ver com isso, a minha espiritualidade, não tem nada a ver com isso, a minha, veja, não quero saber disso, mas se você, não acompanha, se você, não é uma mulher, do seu tempo, não é um homem, do seu tempo, do seu cotidiano, que você sofre também, se você, não acompanha, com que consciência, você vai sair, da sua casa, no próximo, no próximo, em outubro, veja, de 2022, para voltar, que consciência, você vai sair, se você, não acompanha, se você, também, não transforma, os problemas, do tecido social, a sua oração, a sua súplica, o senhor, Deus, disse a Moisés, eu ouvi, o clamor, do meu povo, eu ouvi, a sua situação, no império, político, veja, do faraó, ou, então, Nabucodonosor, a vida moral, e magistério, da igreja, vejam, que número, libertador, para nós, vou repetir, viu, e o catecismo, cita aqui, a lumidência, luz dos povos, número 17, abre aspas, compete, a igreja, anunciar sempre, e por toda parte, os princípios, morais, mesmo referentes, a ordem social, a ordem social, global, aqui, e pronunciar-se, a respeito, de qualquer, questão humana, enquanto exigir, os direitos fundamentais, da pessoa, ou a salvação, das almas, vamos sair da política, é riquíssimo, veja, esse artigo, vai ser riquíssimo, e a gente vai perder, vai ganhar muito tempo, não é, a gente vai ganhar muito tempo, já estamos, é, com 27 minutos, vejam, aqui também, não é, sobretudo, na solenidade de hoje, o anúncio, o anúncio, veja, do nascimento do Senhor, a questão do aborto, por que a igreja, não é a favor, do aborto, vejam, o direito à vida, a salvação da alma, a eutanásia, a manipulação de células-troncos, vejam, os antes-concepcionais, da vida, o uso irresponsável de camisinha, todos esses temas, a igreja, não é, em laboratórios, vejam, uma vacina, não é, ou, uma medicação, para prolongar mais a vida, a cronagem, todos esses temas, biológicos, robóticos, não é, biotecnológicos, que a igreja, orienta, a igreja, interfere, interfere, a sociedade, o mundo, para o bem, e a salvação, das almas, como diz, não é, o, 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 o código do direito canônico, setecentos e quarenta e sete, vamos avante, para mais um número, eu dou uma pausa, e na próxima aula, eu retomo, 2033, o magistério, dos pastores, da igreja, em matéria moral, se exerce, ordinariamente, na catequese, na pregação, com o auxílio, das obras, dos teólogos, e dos autores, espirituais, espirituais, assim, se foi, assim, se foi, transmitindo, de geração em geração, sobre a égide, e a vigilância, dos pastores, o depósito, da moral cristã, composto, de um conjunto, característico, de regras, mandamentos, e virtudes, que, procedem, da fé, em Cristo, e são, vivificados, pela caridade, esta catequese, tem tradicionalmente, tomado por base, ao lado do credo, e do Pai Nosso, o decálogo, que enuncia, os princípios, da vida moral, válidos, para todos, os homens, vejam, que número, riquíssimo, número, riquíssimo, esse, dois mil, não é, e trinta e três, primeira coisa, os nossos bispos, são, os primeiros, catequetas, não é, os nossos, pastores, e eles, têm, dois lugares, ele, tem, a própria, catequese, a formação, mas, eles, têm, também, os púlpitos, os ambãos, da vida, as homilias, as pregações, para transmitir, a doutrina, da igreja, a moral, da igreja, transmitir, vejam, e, nas suas pregações, refletirem, em todas as camadas, e esferas, da sociedade, tocar nesses temas, que nós, julgamos, por, estarmos, antenados, estarmos, em rede, e ouvirmos, muitas opiniões, já sabemos, não é, e, e tem, engraçadinhos, e alienados, que, quando, vejam, o que diz, o número, quando, o padre, o bispo, toca, toca, nesses temas, morais, éticos, da sociedade, do mundo, porque, a igreja, é mãe educadora, no mundo, veja, diz, não, padre, fale, da palavra, de Deus, não é, o senhor, está corrompendo, a palavra, de Deus, isso, não são temas, a homilinha, não é lugar, de falar, sobre isso, você, já estudou, o concílio, Vaticano II, meu irmão, minha irmã, essa aqui, é a síntese, que é o catecismo, da igreja católica, do concílio, Vaticano II, e que, este número, diz claramente, quais são, os lugares, para se orientar, o povo, para conduzir, o povo, para ensinar, o povo, para formar, o povo, aonde é, temos, os momentos, os formativos, sim, mas, temos, esse espaço, novo, agora, de aulas, de, 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 plataformas, de páginas, veja, temos, mas, temos, também, aproveitar, as homilias, para que, dentro da palavra, de Deus, o santo evangelho, possamos, abrir os olhos, das pessoas, orientá-las, conduzi-las, vejam, não é, e é, também, por parte, da igreja, a vigilância, desse depósito, da fé, que não saia, nada, não é, desse depósito, da fé, porque, o que é, palavra de Deus, para nós, sagrada, escritura, sagrada, tradição, e o sagrado, magistério, é palavra de Deus, para nós, portanto, meus queridos, irmãos e irmãs, sejamos, senhores e senhoras, do nosso tempo, homens e mulheres, com os pés, firmes no chão, e com o coração, e as mãos, elevadas, para o alto, corações, ao alto, o nosso coração, está, em Deus, o senhor, esteja convosco, ele está, no meio de nós, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, o pai, e o filho, e o Espírito Santo, amém.